Bom, vamos continuar esse papo então com o prefeito reeleito Edinho Araújo. Melissa Alcântara está com ele no gabinete da Prefeitura de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Vamos bater esse papo porque é uma cidade que tem uma dimensão importante para toda a região, afinal é a maior e mais importante economicamente, Mel. Bom dia e boa semana para você. Olá, Casa Grande. Bom dia para você e para todos que nos assistem. Como a gente costuma chamar, não é? A capital do Noroeste Paulista. A gente chegou bem cedo aqui ao gabinete do prefeito reeleito Edinho Araújo para acompanhar essa rotina no primeiro dia depois das eleições. E ele já atendeu a imprensa, já atendeu a secretária, os amigos que vieram cumprimentá-lo. Não parou, a gente está aqui com ele. Prefeito, primeiramente, parabéns aí pela vitória nas eleições. Além da rotina da demanda de prefeito, a rotina de reeleito agora tem que juntar e dar conta de tudo. Bom dia. Um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores. Dizer da minha alegria e aproveitar esse ensejo para agradecer a Rio Preto, que pela quarta vez me conduz à frente da administração pública. Vamos trabalhar muito. A alegria e o entusiasmo e o compromisso com essa cidade não nos deixa cansados, muito pelo contrário, nós estamos muito felizes e muito entusiasmados. E eu quero cada vez mais corresponder com muito trabalho, porque temos muito pela frente. O que muda, prefeito, dos primeiros quatro anos para agora? É dar continuidade às obras que estão em andamento. O hospital da região norte, nós temos praticamente 50% dele pronto. Nós precisamos terminá-lo e depois equipá-lo para prestar o serviço à população. O Anel Viário, estamos já na quarta fase, é a última fase, que vai interligar todos os bairros. Serão 35 quilômetros de obras, de pontes, de viadutos que foram construídas para que nós tenhamos uma melhor integração dos bairros, melhorando o transporte público, as pessoas gastando menos tempo no trânsito, temos escolas sendo concluídas, temos UBSs que vamos iniciar ainda, já em processo de licitação. Duas outras pontes para melhorar as marginais da BR-153, que estamos concluindo. São 17,8 quilômetros, uma parceria do governo federal para que o trânsito melhore, porque são duas avenidas que cortam, duas rodovias que cortam a cidade, são verdadeiras avenidas, e melhorar cada vez mais o serviço público. Uma cidade como o Rio Preto cresce todo ano, mais proporcionalmente que São Paulo e que o Brasil. Você tem que melhorar os serviços já prestados hoje e ampliar para aquelas pessoas que procuram a escola pública e a saúde pública. E, prefeito, a pandemia ajudou demais, não é, da economia. Já existe um plano traçado para a recuperação dessa economia e como fica, se vierem, como algumas pessoas esperam, uma segunda onda, qual é o projeto com relação a essa situação? Bom, é prioridade cuidarmos dessa situação. Eu já conversei com o professor Bolsoni, vamos hoje ainda ter um novo encontro, para que ele possa estar à frente deste comitê que vai cuidar exatamente dessas pessoas que perderam o emprego, do microempresário, que precisa de um apoio, de um auxílio. Portanto, nós vamos estar muito empenhados porque este é um assunto prioritário, é cuidar da economia. E sempre atento à questão da pandemia, que não acabou. A vida é a prioridade das prioridades. Nesse momento, muito se falou, o Edinho vai fechar a cidade, o Edinho vai fechar a cidade. Nesse momento, é o que o senhor diria a esse respeito? Eu diria que isso é boato, né? Véspera de eleição, não tem nada disso. Não tem o bom senso, tem experiência. Ou só a ciência, os especialistas. Nós vamos continuar tendo como prioridade a vida, ninguém vai ficar desassistido, esse é o nosso objetivo. E depois, é fazer o possível para retomarmos a economia o mais rapidamente possível. O senhor falou de continuidade aí do trabalho, mas existe aquela situação específica que seja uma prioridade do governo? É sempre a atenção, a educação e a saúde. Nós precisamos retomar as aulas. Mas, para tanto, temos que fazer com total segurança. E vamos ampliar essa discussão, porque você tem que estar em perfeita sintonia com os pais. Se os pais não quiserem levar as crianças, nós precisamos trabalhar muito isso conversando com eles. Porque, em março, foram os pais que, antes que nós decretássemos a suspensão das aulas, foram eles que não levaram as crianças à aula. Portanto, é muito diálogo, é muita atenção, muito carinho e objetividade nas ações. Uma mensagem final? Uma mensagem de agradecimento. Agradecer a Rio Preto por, mais uma vez, estar à frente do próximo mandato. Eu quero dizer que a minha disposição é imensa, de trabalhar ouvindo um governo democrático, um governo aberto, transparente, ético e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, planejamento a longo prazo, médio prazo e a curto prazo. Curto prazo é a cidade com a boa zeladoria. E o futuro é a mobilidade, é a saúde, é a educação, é o contorno ferroviário, é a BR-153, é a duplicação em Rio Preto-Birassol. Enfim, é muito trabalho pela frente. Agradecer a todos por mais esta oportunidade que Rio Preto me proporciona. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior, primeira edição. Mais uma vez, parabéns e sucesso, não é, Casa Grande? A gente, com certeza, vai acompanhar o passo a passo dessa gestão. Exatamente isso. O papel da imprensa é noticiar pontos positivos e cobrar quando tiver falhas. Por isso que estaremos aí sempre vigilantes, atuantes, que esse é o nosso papel. Obrigado pelas informações, Melissa. Parabenize aí, em meu nome, em nome do SBT, a reeleição do prefeito Edinho Araújo, que está entrando aí para o quarto mandato de prefeito, todo um histórico enquanto deputado. E agora, então, dando continuidade a esse projeto de Rio Preto que ele já vem desempenhando nos últimos quatro anos.